bom pessoal tá piscando tá gravando hoje vou trazer para vocês o primeiro vídeo primeira vez que eu tô gravando na realidade também primeira vez que eu vou dar um rolê com carro estamos aqui a bordo de um Passat 77 versão TS que eu acabei de comprar deixa eu tirar a câmera da cabeça como eu falei no último vídeo para vocês já era um sonho antigo de comprar um Passat 77 75 esses dois farolzinhos redondinho e aí acabou que consegui achar esse Passat TS original no documento aqui mesmo dá para ver aqui a versão diferenciada aqui ele tem o RPM na parte central parte do da ajuste do câmbio ali algum a pressão do líquido de arrefecimento do motor combustível em cima algumas informações o que difere também esses reloginhos aqui que nós temos um relógio que tá funcionando o voltímetro da bateria e a pressão do óleo é carrinho com vários detalhezinhos né para restaurar o painel trincado que é comum carro desse ano radinho toca fita acho que ele não tá ligado ele até liga mas o som lá atrás as caixinhas de som lá atrás estão estão desligados é o carro tá com um passo alho já ruim depois eu mostro para vocês em detalhes vou fazer o primeiro rolezinho com ele aqui original câmbio quatro marchas é tô apanhando para caramba eu dei uma voltinha ele ontem só no quarteirão deixa eu pôr a câmera na cabeça aqui vamos fazer o primeiro rolezinho com ele espero que ele não me deixe na mão porque ainda tô apanhando para dirigir o carro é inclusive ele tem morrido na lenta deu uma reguladinha no carburador dele ali não sei se eu regulei certo né na lenta ele tá ficando calorzinho aqui da do óleo aceso é alguma coisa acho que ali na na parte do da regulagem do carburador de entrada de ar e combustível eu mexi ele ainda lá quando ele fica embaixo ele acende a luz vamos ver se eu não erro né toda vez às vezes eu vou pô é coisa reta vendo o câmbio dele é bem eu vou fazer o primeiro carro vlog aqui espero não dar muitas navalhadas aí com carro e eu acho que joguinho e eu fui jogar a segunda joguei a quarta marcha bastante barulho aí o carro como vocês podem ver e olha atrás a parte da suspensão tá toda e mexer muita coisa no carro e fazer uma restauração zinho nele vamos jogar a terceira não pode errar e colocar a primeira e nem a ré não sei se esse velocímetro está tá marcando errado velho tá falando que eu tô 70 por hora eu vou jogar a quarta agora vai e aí eu acho que o velocímetro tá errado velho você tenta quilômetro por hora nem a pau pô é o freio dele tá bem ruim cara uma das coisas que eu tô apanhando bastante é que o freio dele tá bem duro mesmo a velocímetro ele tá travadão ali mesmo não sai de 70 km por hora o carro é é um carro antigo é um carro de 77 né gente é um carro bem antigo é as portas aqui nós fizemos a lavagem nela aqui acho que eu fui jogar jogar a primeira joga a terceira tô apanhando pra caramba a terceira ele é mais fácil de jogar que às vezes você joga ela pro canto lá né a primeira e a ré que é bem bem próximo uma da outra a parte do assoalho traseiro lá também porta-malas enfim tá precisando a comprar chapa para fazer toda a parte de assoalho toda a parte de de funilaria do carro tem que pintar ele vai ser um carro aí que eu vou gastar uma grana e deu de morrer ali a seta tá funcionando tudo certinho dá uma voltinha o quarteirão aí só dá até mais uma voltinha no quarteirão eu tô até com ele ontem eu fui pegar um cruzamento para abastecer ele e vou ser sincero para vocês gente o carro morreu várias vezes agora com o motor mais quente ele tá na temperatura ali aqui né barulheira aqui dentro né e o freio freio a segunda ele arranca vocês viram e é tudo questão de manha né é a primeira vez que eu tô dirigindo ele vai ficar dando volta aqui até furou até fazer buraco na pista não pessoal mas o carrinho é um projetinho aí que é um sonho que eu tenho desde o meu primeiro carro eu queria adquirir um Passat acabou que eu comprei um Gol G3 e eu fiquei com esse sonho né de realizar de querer comprar um Passatinho mesmo foi pô vou vou comprar um Passat meu primeiro carro gente o que que rolou aí o que que tá rolando vamos ver se ele vai parar na no ponto morto aqui agora ah não acendeu a luz do óleo não dá uma voltinha com ele ele para lá tá vendo não sei se o motor agora deu uma estabilizada vai abrir o sinal ali já vamos ver se ele não vai morrer pegar a segundinha terceirinha vamos para um lugar mais longe agora né pegando confiança no carro pô a parte da suspensão traseira tá bem barulhenta cara porta-malha enfim bem barulhenta eu acho que a câmera deve estar captando essa barulheira aqui dentro mexer na lata traseira enfim vou mostrar ele depois os detalhes pra vocês mas é como eu tava comentando é um sonho antigo esse carro então eu conseguia encontrar um fazia muito tempo que eu tava procurando eu sempre entrava na OLX procurando é um Passatinho desses do farolzinho redondo esse por incrível que pareça ainda é um farolzinho duplo redondo né ele não tem somente um farol redondo ele tem dois farolzinhos redondos então é uma coisa interessante que eu particularmente eu nunca tinha visto Passatinho pessoalmente com os quatro farolzinhos né dois de cada lado redondinho eu só tinha visto por foto na internet né pessoalmente foi a primeira vez e uma das coisas que me chamou atenção nesse carro foi por ele ser um legítimo TS né é o carro como eu falei ela tá estralando tudo lá atrás é um carro que tem um serviço aí que não vai ficar barato pra restauração é um carro que eu vou gastar sim uma grana deu de acender a luzinha pagou vou gastar uma grana mais ou menos pra vocês terem uma noção eu dei uma cotada e algumas funilarias aí pra fazer a parte do assoalho porta-mala que tá com ferrugem trocar as chapas todas soldar é um serviço aí que eu cotei em mais ou menos umas três funilaria e essa parte de funilaria sem a pintura vai ficar na casa de uns oito, nove mil reais né até caiu aqui ó vamos subir vamos ver que é bom que eu já dou uma testada tá subindo de terceiro morrinho cara dando a testada tá mais forte que o Cerato esse motor acho que é um motor 1.6 AP se eu não estou enganado é o primeiro rolê com o carro gente eu tô aprendendo a dirigir esse carro do zero né porque é um carro que tudo é novidade pra mim o freio dele acho que depois é bom dar uma o freio dele não tá legal não além de estar muito duro parece que não para cara tá bem duro mesmo vou até fazer um teste aqui nesse morro aqui que é mais tranquilo pra que se eu precisar descer um morro mais pesado se der ruim dá tempo deu ó de terceirinha e tá tendo força pra subir cara não precisei jogar a segundinha agora eu vou jogar a segundinha aqui né fazer uma rotatória pô uma coisa que eu mais curto nesse carro é o volante cara esse volante é muito bacana já estamos aqui mesmo vamos ali onde eu faço a avaliação dos carros mesmo vamos ali onde eu faço a avaliação dos carros esse volante eu acho muito bacana cara acho que é um volante muito bonito ai 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 embreagem embreagem não quer entrar tá vendo é só porque eu eeeh dando na vaiada tá vendo tudo tão certo logo bom pelo menos foi a primeira vez que eu deixei ele dar essa essa morridinha porque ontem sem brincadeira pra ir no posto eu deixei o carro morrer acho que umas sei lá umas 15 vezes é tipo eu andava entre uma esquina e a outra o carro morria andava entre uma esquina e a outra o carro morria então só de eu conseguir andar esse trecho todo